Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma noite do Festival de Saquê, sábado. Nosso segundo dia de eventos, hoje a gente abre as lives com um curso de X enxurro, o saquê criado solto, o saquê natureba, criado solto, uma expressão que a gente alcunhou dos vinhos naturais, do pessoal dos vinhos naturebas, faz alusão àqueles saquês que são orgânicos, que são free range, faz alusão aos ovos free range, a criação free range, os animais criados soltos. Esse é o saquê criado solto, aquele saquê que é orgânico, aquele saquê de mínima intervenção. E a gente vai entender que dos diversos métodos de fazer saquê, esse daqui é o natural. Eu sou a Andrea Machado. Para quem não acompanhou a live de ontem, eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Por que eu estou aqui hoje, essa noite, dando essa aula para vocês? Olá, eu sou educadora de saquê e saquê sommelier pela Sake Sommelier Association de Londres. O que Sakechi International, ou o que Sakechi, traduz literalmente como sommelier pela SSE, Sake Service Institute do Japão. Sakei especialista pela Sake Education Council dos Estados Unidos, do John Gautner, um dos únicos escritores, o curso de um dos únicos escritores a falar sobre saquê no idioma fora do japonês, ele escreve em inglês. Eu sou saquê especialista pela JSA, uma certificação japonesa que eles deram aqui no Brasil, em parceria com a ABS São Paulo, Associação Brasileira de Sommeliers, pela qual eu sou formada em sommelier. Atualmente, eu estudo para o diploma do WST, Wine and Spirit Education Trust. E eu já tenho estudantes aqui em São Paulo, principalmente de gastronomia japonesa. Fui sommelier do Kinoshita, já trabalhei um tempinho no Kosushi, no Kurá. E de todas as vertentes e diferentes estilos que os saquê nos oferecem, eu tenho um apreço, um carinho especial pelos saquês naturais. Então, por isso que eu estou aqui hoje falando para vocês sobre isso. Mas o que faz de um saquê? A natureza? Será que não é tudo natural? Vamos entender melhor isso daí. Como eu já falei em aulas anteriores, mas só recapitulando aqui, o que é saquê? Se você for lá num restaurante japonês hoje em Tóquio e pedir, amigo, me vê um saquê, o que você acha que a pessoa vai trazer para você? Saquê, pela legislação brasileira, é toda bebida com mais de 1% de álcool. Ou seja, cerveja é saquê, vinho é saquê, whisky é saquê, vodka é saquê, drinks são saquês. É tudo saquê, né? A palavra saquê é literalmente bebida alcoólica, ponto. O que a gente conhece por saquê aqui no Brasil, a gente chama de Nihon Shu. Shu é a bebida alcoólica, a gente está vendo ali que o kanji é o mesmo, o ideograma é o mesmo, ele só muda de som, de leitura quando a gente acrescenta outros kanjis juntos, mas o significado é o mesmo. A gente acrescentou Nihon, que quer dizer Japão, então Nihon Shu, aí sim, aquela bebida fermentada, a base de arroz conhecida como a bebida nacional do Japão, que a gente chama de saquê aqui. Lá no Japão eles chamam de Nihon Shu. Isso a gente falou bastante na minha aula de ontem, quem não assistiu, quiser reassistir, está ainda no YouTube da Japan House, ainda tem um link, vale a pena lá, porque lá naquela aula eu dou toda a base do saquê. Hoje a gente vai acrescentar mais uma expressão e é dela que a gente vai falar, né? Perceba que na nossa nova palavrinha aqui a gente mantém o Shu, mantém a bebida alcoólica, mas a gente acrescenta uma outra palavra que é Shizen, que é natureza. Então Shizen Shu seria bebida alcoólica com apenas ingredientes naturais na composição. É um termo que vem ao cunhado do Shizen Wine, quem é o pessoal do vinho natural, né? Que consome vinho natural e já viajou para o Japão, está bem acostumado com esse termo, Shizen Wine, que é o vinho natural. Aqui a gente tem o Shizen Shu, que seria o saquê natural. Isso aqui é feito só com ingredientes orgânicos, né? De fermentação espontânea e tudo mais. Mas a gente vai entender isso um pouco mais no detalhe. Aproveito para falar que eu não gosto de monologar. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, mandem seus comentários. O pessoal está aqui me dando um apoio, eles vão ler as perguntas de vocês para mim e a gente vai responder tudo aqui nessa aula, tá bom? Gostaria que a aula fosse bem interativa, tá? Mas Shizen Shu, saquê natural, né? O que faz de um saquê natural? Qual que é a diferença de um saquê convencional para um saquê natural? Tem três fatores que são os principais, né? O primeiro é que ele usa um Shizen Mai, Mai é arroz, né? Então, um arroz natural, um arroz orgânico, né? De cultivo próprio e com certificado JAS, da MAF, M-A-F-F, não Mafia, MAF, que é o Ministério de Agricultura e Civil Cultura do Japão, tá? Eles têm esse selo, a gente vai falar bastante sobre ele, que certifica os arrozes orgânicos. Não é simples, não é tão fácil você ter um arroz orgânico lá no Japão hoje. Para o arroz ser considerado orgânico, ele precisa de pelo menos dois anos de cultivo, né? Duas safras de cultivo sem nenhum tipo de agrotóxico, né? Sem nenhum tipo de pesticida, herbicida, nada disso, né? Para você poder ter esse certificado, né? Mas arroz não é sempre natural? Aqui a gente tem, eu adoro os yukyoes, né? Essas gravuras do período Edo, o período mais hedonista do Japão, quando o sake que a gente conhece hoje tomou esse formato, né? Virou a bebida como a gente conhece hoje, que foi ali o período de 1600 até o fim de 1800, aqui, o Chohara Shikano, né? Que fez essa pintura, em 1890, já comecinho da era Meiji, né? A vida em Edo, Edo é Tóquio, né? Como era conhecido Tóquio naquela época, em 12 meses. E essa gravura é muito legal, porque a gente consegue ver os vários estágios do trabalho do arroz naquela época, né? A gente tem o pessoal lá atrás, arando com o cavalo, depois a gente tem o pessoal plantando manualmente, depois a gente tem o pessoal colhendo manualmente, depois, no outro quadro, a gente tem ali o pessoal, de novo, arando para preparar a terra para uma segunda safra, levando tudo isso na cabeça. Sempre foi um trabalho muito manual, muito orgânico, muito artesanal, né? O cultivo do arroz no Japão. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava devastado, assim como muitos países da Europa, e aconteceu no mundo um evento que eles chamam de Revolução Verde, né? Revolução Verde. Só que não, né? Tomou esse nome, mas era exatamente o contrário, se a gente for ver, né? Imagina que o mundo estava devastado, muita miséria, muita pobreza, muitos países passando fome. O Japão era um deles, né? Perdeu a guerra. E você tinha que alimentar todo mundo, você tinha que reconstruir países devastados, né? E a maneira que eles encontraram de fazer isso foi entrar forte nos agrotóxicos. A gente chama de agrotóxicos todos aqueles produtos sintéticos, a maioria que vem do petróleo e uma boa parte deles criadas como armas químicas para a Segunda Guerra Mundial, que são os inseticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas, fertilizantes, hormônios. Alguns desses produtos são tópicos, que são aqueles que você pulveriza em cima da sua planta, da sua fruta, do seu grão e fica na superfície do produto, e alguns são sistêmicos, que são aqueles que a planta absorve, que age dentro da planta como remédio, como um antibiótico para a gente, por exemplo, e que você não consegue tirar da planta depois. E foi nessa época que entraram as monoculturas também. Antigamente, você plantava arroz, e você não plantava só arroz, você plantava um monte de coisa do lado. Você plantava uva, você não plantava só uva, você tinha uva, você tinha um monte de coisa misturada ali, outras culturas misturadas ali. E depois da Segunda Guerra, então, passou a ser uma monocultura, o cultivo de uma única variedade, uma única espécie, um único produto, um único alimento. Então, a monocultura aliada aos agrotólicos foi uma realidade para os países poderem se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial, e isso entrou muito forte e continua muito forte. O problema de você trabalhar com agrotóxicos é que os agrotóxicos são muito fáceis de serem implementados, tudo isso sempre visa aumentar a produtividade, você acaba com as doenças, você acaba com as ervas daninhas, você acaba com os insetos que destruiriam a sua plantação, e você realmente tem um aumento a curto prazo de produtividade. Mas o problema de você entrar com os agrotóxicos é que ele é difícil de sair. A planta passa a ser dependente dela, e muitas vezes, para você cortar, tem que acabar com toda a sua cultura e começar ela do zero. E eles vão contaminando o solo e vão deixando o solo mais pobre, a biodiversidade menor, o solo. E aí, a longo prazo, você vai começando a precisar cada vez mais de fertilizante, cada vez mais, porque você acaba com o ecossistema ali, e o seu cultivo vira muito dependente desses produtos. Imagina que o Japão é um país pequeno, é um conjunto de ilhas com uma grande diversidade topográfica, 68% do Japão é florestas e montanhas, eles têm só 12% de áreas agrícolas, áreas cultiváveis. Desses 12%, quase 50%, 48,4% de cultivo de arroz, são arrozais. Boa parte do que o Japão consome hoje como alimento é importado. Vem de outros países. Quem quiser consultar esses números, eu deixo aqui o Statistics Bureau de 2013, é o dado mais atualizado que a gente tem sobre isso. O Japão realmente precisou entrar forte nessa coisa do alimento, mas enfim, para boa parte do que eles consomem. e essa é uma realidade que eles estão tentando mudar até hoje. Só para efeitos comparativos, a gente tem o Brasil aqui, dados dos 20 anos, na verdade, de 1990 até 2018, que é até onde eu deixei também o link aqui embaixo. Eles têm dados de todos os países, pode entrar nesse site, pode brincar com esses dados, quem tiver interesse, que é muito interessante. Em 1990, a gente usava menos de 2 kg de agrotóxico por hectare. E a gente vem subindo aqui no Brasil vertiginosamente. A gente vê as notícias aí, todo dia um pacotão do veneno aprovado, um pacotão de novos agrotóxicos aprovados e a gente vem usando cada vez mais. Hoje, em 2018, a gente usava mais ou menos 6 kg de agrotóxicos por hectare. É um aumento de 675% em 18 anos, que é quando a gente tem estatística disso. O Japão, em 1990, usava muito mais do que a gente usa hoje. Por exemplo, eles usavam ali entre 14 e 16 kg de agrotóxico por hectare, em 1990. E eles vêm caindo bastante. Em 2018, eles já estavam usando menos de 12 kg de agrotóxico por hectare. Uma queda de 33%. Ainda é mais do que a gente usa aqui no Brasil, mas o que é muito importante nesse movimento é todo o esforço que o Japão está fazendo para que as culturas no Japão, todos os alimentos no Japão sejam cada vez mais orgânicos, dependam cada vez menos dos agrotóxicos. Aqui a gente tem uma cartilha da MAF, de novo, o Ministério da Agricultura e Silvicultura do Japão. Está disponível no site deles em inglês. Para quem tiver curiosidade, também deixei o site aqui embaixo. E me chama muito a atenção aqui a missão deles. Essa cartilha é interessantíssima, super recomendo a leitura. Eles dizem assim, que a missão do Ministério da Agricultura do Japão é de entregar comida como a base humana e um ambiente seguro para as futuras gerações. E que eles vão fazer os esforços máximos para direcionar as expectativas das pessoas e todos os trabalhos para implementar essas políticas visionárias nesse sentido. E isso é muito importante para que cada vez mais a agricultura se torne sustentável e orgânica. Ainda dentro dessa cartilha, eles criaram alguns selos, né? Alguns sistemas. E entre eles, o JAS, que é esse selo de orgânico, tá? Passa por um borde... ... ... ... ... Você precisa ter alguns anos de orgânico, alguns parâmetros desse arroz orgânico, mas vale muito a pena certificar e o Ministério da Agricultura incentiva que seja certificado. Eles criaram... Agora eu vou passar um vídeo rápido para vocês. Eles criaram um mascote, um anime, um desenho animado, né? Que passa muito dedicado para as crianças para introduzir essa coisa do orgânico, né? Inclusive, na Copa do Mundo, em alguns... Na Copa do Mundo, desculpa, nas Olimpíadas que acabou de ter, os dois mascotes oficiais das Olimpíadas, às vezes, interagiam com esse mascote do orgânico. O desenho chama Oh My Organic. É muito bonitinho. ... ... ... ... Eu vou fazer um vídeo só que eu gosto Eu gosto de um vídeo só que eu gosto Eu gosto de um vídeo só que eu gosto Um vídeo só que eu gosto Olá! JAS MARO! Olá! Eu sou o JAS MARO! Eu sou o JAS MARO! Eu sou o JAS MARO! Vamos lá! Aqui está o JAS MARO! Você é o JAS MARO! Sim! Sim, nós estamos sendo aprovados por um direito de saúde de Japão, e que, por isso, a gente está fazendo um grande esporte para o mundo. É muito bonitinho esse desenho. Eu acho incrível como o Japão tem um mascote para tudo, e é claro que eles teriam um mascote do orgânico. Eu realmente gostaria de ver um mascotinho do orgânico aqui no Brasil também. Mas seguindo na cartilha de política da JAS, do MAF, a gente encontra especificamente aqui para o arroz, esse desenho dos arrozais, me chama muita atenção como eles incentivam que os arrozais tenham cada vez mais biodiversidade. Tem ali o desenho do insetinho, do sapinho, da cobrinha, inclusive tem um ditado japonês que diz que o arrozal só é saudável se tiverem sapos no arrozal. Se os sapos não frequentam o seu arrozal, então o seu arrozal não é saudável. E a gente sabe que o arroz é uma das principais matérias-primas do saquê. Então é muito importante que o arroz para o saquê seja feito dessa maneira, seja o mais orgânico e o mais saudável possível. Então eles realmente estão incentivando muito que isso seja feito. Aqui, ainda falando sobre o cultivo do arroz, circulei aqui para vocês, eles querem cada vez menos pulverização de agrotóxicos e cada vez mais um cultivo sustentável. E aqui eles indicam os patos, o uso de patos para fazer o manejo sustentável do arrozal. Os patos convivem, todo mundo sabe que no Japão a agricultura do arroz é toda alagada. Então os patos, eles vivem ali no arrozal e eles se alimentam de ervas daninhas que seriam prejudiciais para o seu arrozal. Eles ajudam a manter o seu arrozal saudável. É claro que você manter os patos, você criar os patos, não é só pôr, né? Diz que em duas semanas dos patos no seu arrozal, eles já mantêm o seu arrozal totalmente saudável. Eles já recuperam o arrozal que esteja tomado por alguma praga. Mas você criar o pato e dar abrigo para o pato e alimentar o pato e vacinar o pato e cuidar do pato, alguns produtores ainda têm uma resistência que eles acham que vai ser mais caro do que pulverizar o agrotóxico. Mas muitos deles acabam doentes trabalhando com o agrotóxico. Olha todo o aparato que o senhor precisa. E ele até está um pouco descuidado. Ele precisaria usar luva, porque isso é absorvido pela pele. Ele precisaria realmente usar um pouco mais de equipamento do que ele tem aí. Mas o que o governo japonês quer é cada vez menos isso e cada vez mais isso. Esse é o método Aigamo, criado pelo Takal Furuno, que é o manejo dos arrozais com patos, que são super, hiper, ultra úteis. Muito legal isso. O segundo critério para um saque ser considerado natural é que a fermentação alcoólica seja espontânea, com leveduras indígenas ou selvagens do ambiente da sacagura. Bom, leveduras são micro-organismos unicelulares que estão presentes na nossa vida, estão presentes na nossa casa, estão presentes nas cascas das frutas, enfim, no ambiente. O pessoal da cerveja, os estilos trapistas, aqueles cervejas belgas trapistas, dos mosteiros, feitas por monges, eles deixavam os tanques de cerveja fermentando no teto da abadia, ali em cima da abadia totalmente descoberto. E eles achavam que era Deus, que era divino. Deus colocava a mão ali na cerveja e fermentava e virava álcool e criava a cerveja. Mas o que acontecia ali, na verdade, era que os ventos traziam esses micro-organismos, traziam essas leveduras para dentro da cerveja e elas fermentavam espontaneamente. Hoje em dia, no Japão, essa é a Saccharomyces cerevisiae, a nossa levedura, ela é utilizada para fazer tudo. Ela faz isso aqui, faça fermentação alcoólica, ela está dizendo para a gente. Só abrindo parênteses para quem não está familiarizado com o conceito de fermentação alcoólica, essa levedura é esse micro-organismo que consome todo o açúcar no seu suco, no seu mosto, enfim, e converte em álcool. Ela faz seu pão crescer, o malte vira a cerveja, a uva vira vinho e também o sake vira sake. E o que está acontecendo no Japão, e é ela que vive aí no mundo, no ambiente, mas o que está acontecendo no Japão é que ela está sendo inoculada. Vou só abrir um parênteses aqui para explicar a importância dela, como que ela funciona, como que ela faz o sake. Ela participa da fermentação paralela do sake, que é onde a sacarificação e a fermentação alcoólica acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Para a gente fazer isso aqui, a gente precisa de dois micro-organismos, o codiquim, o aspergilus orizé, e a nossa amiga saccharomyces cerevisé. Eles trabalham juntos ao mesmo tempo. O arroz é um grão, o grão, o arroz tem um açúcar em forma de amido. Amido é uma cadeia muito longa de açúcar que a sacaromyces não consegue quebrar, por isso ela precisa que o nosso amigo codiquim faça amilase para ela, quebre essa cadeia de amido em dextrose, partículas menores, para ela poder consumir, para tornar esse açúcar biodisponível para a sacaromyces cerevisé. Então aqui só desenhando, o que a gente gosta de ilustrar, aqui tem a nossa cadeia de amido, vem o codiquim, quebra em dextrose, vem a sacaromyces cerevisé, consome essa dextrose e transforma em um outro subproduto da fermentação, que é o álcool. Então é assim que é feita a fermentação do saque. E o que acontece é que a sacaromyces cerevisé, ela foi isolada em laboratório, e em diversos lugares, de diversas fontes diferentes. E acabou que no Japão, hoje em dia, o que ela aporta para o saque é tão expressivo, que ela é uma característica que as pessoas estão procurando no saque. Na última vez que eu estive no Japão, em 2019, quando a gente ainda podia viajar, eu estou procurando essa garrafa de saque que eu estou mostrando e perguntando. O rótulo do Daru Kokobo é exatamente a etiqueta da ampola de levedura selecionada. Isso é muito louco. O rótulo do Daru Kokobo quer dizer, literalmente, levedura número 6. Então criou-se no Japão essa coisa da levedura criada em laboratório, cultivada em laboratório, criada não, cultivada de cultura de laboratório, que é vendida nessas ampolinhas e todo mundo pode usar. Deixou-se de usar no Japão aquela levedura espontânea, que cai ali que nem na cervejinha da trapista, do monge belga. E agora o pessoal está fazendo um movimento de retorno às origens. Então voltando a fermentar saque como se fermentava antigamente. Imagina antes de pastor entender que a levedura existia e criar esses métodos. Ninguém sabia que a levedura existia. E o saque sempre foi, historicamente, fermentado naturalmente. Só agora que a gente entende esses conceitos, que a gente usa essas leveduras selecionadas, mas tem todo um movimento, que é o movimento do saque natural, voltando às raízes de fermentação espontânea. Aqui, só para vocês conhecerem, que tem um monte de leveduras famosas inoculadas em laboratório, que cada uma aporta para o saque. E o terceiro tópico que faz um saque ser chamado de Shizenshu, ser chamado de saque natural, é a fermentação lática espontânea. A fermentação lática, o ácido lático no saque, ele é muito importante. Como no saque, ao contrário do vinho, a gente não usa alguns protetores, alguns aditivos, como o SO2, o enxofre, para proteger aquele saque, isso fica por conta da acidez lática, da fermentação lática. É o ácido lático que previne a contaminação por outros tipos de bactérias que trariam aromas indesejados para esse saque, que trariam off flavors para esse saque, como uma bretanomisis, por exemplo. Então, esses estilos de fermentação lática espontânea são kimoto ou yamahai, que são métodos ancestrais de fermentação lática, literalmente. Esse é o lactobacillus, é ele que faz a fermentação lática. A gente já conhece ele do Yakult, que tem um montão de lactobacillus lá. Mas a gente usa ele também no saque. O que acontece hoje é que, no método convencional, no Sokujuki, que é o método convencional de você começar a sua fermentação no saque, o pessoal usa ácido lático adicionado. Eles compram num galão. Quem é cervejeiro sabe, isso vende em lojas de insumo cervejeiro, muito simples. Eles pegam esse ácido lático industrializado, viram ali no tanque, na medida que eles precisam, dentro do tanque de saque, e pronto, está protegido o seu saque. Mas a gente pode fazer isso naturalmente também, sem ter que usar esse galãozão. É só a gente contar com a ajuda aí do nosso amigo lactobacillus. Método de produção de chubo. Chubo é o pé de cuba, é o nosso início de fermentação. É como a gente vai fermentar aquela bebida alcoólica, no caso, o saque. Você pode fazer isso de três maneiras. A primeira, convencional, conhecida como Sokujuki. A segunda é a ancestral. É uma evolução do Kimoto. Ele não deixa de ser um método ancestral, mas ele entrou em voga mesmo em 1909, que ele só cortou uma etapa do Kimoto. Diferenças entre eles. É que o Sokujuki tem adição de ácido lático líquido industrializado. O pessoal vai lá com aquele galão, vira dentro do tanque e pronto. E o Kimoto e o Yamahai, a fermentação lática espontânea, com lactobacillus presente no ambiente. Não é muito simples fazer isso. Não é todo produtor que gosta de trabalhar dessa maneira, que se sente seguro para trabalhar dessa maneira, porque para você poder fazer isso, você precisa de um ambiente extremamente limpo, um ambiente extremamente controlado, mas não estéreo. Porque você precisa de um ambiente que selecione as bactérias e as leveduras que você quer para fazer a sua fermentação e que exclua as bactérias e as leveduras indesejadas. Então, é realmente uma coisa muito cuidadosa. É um trabalho que requer bastante mão de obra e bastante atenção e bastante higiene. O convencional leva duas semanas de fermentação. E aí, é claro que o Kimoto e o Yamahai, que fazem isso de maneira natural, demoram muito mais para fermentar. Quatro semanas, quase o dobro, às vezes até um pouco mais. O convencional tem um sabor limpo. Puxa, eu traduzi esse limpo da literatura inglesa. Mas eu não gosto de usar essa palavra. Eu diria que é o direto, sim. Mas eu diria um sabor menos complexo, ao invés de um sabor limpo. Um sabor menos complexo. E aí, os estilos Kimoto e Yamahai, de início de fermentação, tem maior acidez e um certo funkness. Um certo aroma um pouco fora da curva, que vão para o cogumelo, que vão para a charcutaria, que vão para as algas marinhas. Enfim, o céu é o limite. Tem um Yamahai, que se chama Yamahai Cowboy. Que tem gosto de bacon mesmo. Tem gosto de carne. É bem diferente. Para mim, tem gosto daquele salgadinho de bacon. É bem engraçado. Mas tem um Yamahai frutado. Tem um Yamahai, enfim, de diversos estilos. E aí, a diferença deles, já vou explicar o que é o Yamaha Orochi, é que o convencional e o Yamahai não fazem um processo chamado Yamaha Orochi. e o Kimoto faz. Yamaha Orochi é um processo de maceração do arroz. Quebrar o arroz em pellets menores, para, na teoria, ele diluir melhor ali no mosto. Em 1909, eles entenderam que esse processo não era necessário, que era só um processo a mais na produção, mas que não trazia uma diferença, de fato, para o produto final. E eles aboliram isso. E aí, nasceu o Yamahai, que depois virou, com a industrialização, depois da Segunda Guerra Mundial, virou o método Sokujokei convencional. É muito importante entender que os métodos, todo o Shizenshu, ou seja, todo o Saquê natural, ele é necessariamente Kimoto ou Yamahai, mas que nem todo Kimoto ou Yamahai é necessariamente um Saquê natural. Porque, às vezes, você pode ter uma fermentação alcoólica e uma fermentação lática espontânea, e não necessariamente usar um arroz orgânico. É que dá tanto trabalho para você fazer esse tipo, requer tanto cuidado você fazer Kimoto ou Yamahai, que a maioria dos produtores acabam optando por usar um arroz orgânico também, que, de alguma maneira, incentive a biodisponibilidade dos componentes que eles precisam. Mas não é uma regra. Você pode tomar um Kimoto ou um Yamahai que não é um Saquê natural, tá? Mas todo Saquê natural é, obrigatoriamente, Kimoto ou Yamahai. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses novamente, pedir para vocês não confundirem o termo Shizenshu, Saquê natural, com Dizakê, que é um outro termo que a gente conhece bastante aí, né? Ouve falar bastante. Dizakê é Saquê artesanal, que pode ser natural ou não. Tá bom? É um Saquê produzido em menor escala. A maioria dos Saquês produzidos no Japão são de Saquês, né? Tirando as grandes fábricas, industriais, né? Como o Hapuchika e o Hakutsuro, a maioria dos Saquês são, dos produtores de Saquês, são artesanais, são Sakaguras que passam de geração em geração, de família para família, e se mantém numa escala pequena de produção, são todos de Saquês, são todos Saquês artesanais, tá bom? Então, Shizenshu, que é o Saquê natural, e de Saquê, que é o Saquê artesanal, são coisas diferentes também, tá bom? E Kimoto e Yamahai são estilos de fermentação natural, que são necessárias para o Shizenshu, Saquê natural, mas que não obrigatoriamente são naturais. Se ficou na dúvida, depois eu escrevo. Perguntas aí, pessoal? Não, né? Mandem perguntas, gente, por favor. Aqui é o pessoal, então, fazendo aquele processo de Yamahoroshi, que é a quebra dos... Eles fazem nessas bacias, pequenas bacias, usando tipo um rodinho, sabe? Que eles usam para quebrar o arroz, para macerar esse arroz. E o nome Yamahai vem de, literalmente, não precisar mais fazer esse processo, de pular a etapa desse processo. Então, só o Kimoto faz esse processo. Antigamente, eles faziam isso noite... Vou passar um vídeo aqui para vocês. Quem está falando aqui é o Toji. Toji é o enólogo, né? Ou o mestre saquezeiro, a pessoa responsável pela produção do saque, da Kiko Masamune, que é um saque que chega aqui no Brasil. A gente encontra esse saque aqui no Brasil. Eles estão em Kobe, na região de Kobe, desde 1659, essa sakagura. E quem vai explicar para a gente o que é o método Kimoto, né? É o Toji deles, o Toji da Kiko Masamune. Cais queijo, 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 queijo ты queijo. Hoje, a maioria酒喝raca tem que kapo, Sokujomoto, in which lactic acid is added at the start, eliminating the work of producing it naturally. In addition to strenuous labor, the Kimoto method requires great skill because it relies on the power of natural lactic acid bacteria. Only a small number of breweries can make sake this way. The next morning begins with a task unique to Kimoto. It's called Motofumi. The crushing of rice and koji in tubs, not unlike the crushing of grapes to make wine. Careful crushing eliminates pockets of air and water that promote unwanted bacteria and creates an ideal environment for cultivating useful microbes. This process is also called Yamaoroshi. The Yamahai method of sake making was developed to eliminate this crushing process. Years ago, Motofumi was followed by a process called Motosuri that was repeated long into the night. And this is the process of Kimoto. Here, we have two Shizenzus disponibles in Brazil. The Niida, which I will talk a little bit more about them, and Yuki Nobosha. Here, again, I put more Yuki Nobosha for you, which I adore, which shows this hedonism. The sake, the people have a festival there, which is celebrated with sake. Just for you to see how it's old. And then, talking about this sake, one of these sake's natural here for us, I will talk to you about the Nida Honk. They are since 1711 doing sake. The 18th generation of family is in front of the business. This logo of them, you can see that there is a sap that is just what I told you about it, that if you don't have a sapo in your arrozal, your arrozal is not healthy. They are in the region of Fukushima. You don't need to worry about it because it is not the side of the reactor. You don't use water that comes from this region. The Japanese government is super-criterious in everything that comes from this region. So, principalmente, products alimentícios, right? He is made with local arroz, of cultivo próprio, orgánico, certificado da JAIS. He is a blend of arroz, something very inspired by the people of the wine, which is almost disrupting. It was not very common to make sake with blends of arroz. So, there are three, Tionishiki, Menoka and Koshihikai. They use a Tamura, instead of using chemicals, they use a Tamura, which is a fertilizer made by them. They use bamboo, palha and farelo of arroz for you to nourish the arrozal. It is a blend of two water, one water more dura and one more mole. So, today I said, in my study, about dureza of water and the importance of this, in the sake, fermenting, a alcoholic spontaneous body is a Kimoto. So, he also makes a lemon lactate-spontane. Ele tem uma taxa de aproveitamento do arroz de 80%, que é alta para os critérios novos, mais recentes, mais da modinha de polimento, de taxa de aproveitamento de arroz. Ele matura dois anos. E aí também esses camarõezinhos de água doce que eu coloquei para vocês, é o que eles usam para manejo de pragas no arrozal. O arrozal é alagado, ao invés de usar os patos, eles cultivam lá esses camarõezinhos de água doce que comem os insetos e comem as ervinhas daninhas que eles não querem no arrozal. E aumentam a produtividade do arrozal naturalmente. Eu vou passar um vídeo para a gente agora do Yasuriko Nida, Nida Yasuriko, que é o Tode, o atual Tode, o atual mestre saquezeiro lá na Nida. E é a 18ª geração da família e ele vai contar para a gente, ele gravou esse vídeo especificamente para a gente, para ele contar para a gente como que ele trabalha lá na Nida, como que ele faz um saque natural lá na Nida. O que é o Tode? 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 E aí E aí Como se deseja o que é o que é o que é o que é. Devemos experimentar um pouco de hoje de tudo. E depois, vamos fazer o que é isso dentro de forma da vida. Pois temos que ouvir isso. Bom, é pra ver se sentir o que é isso. A CIDADE NO BRASIL 新田本家は1711年に酒造りを始めました 新田本家の酒造りの特徴の大きなものは 使うお米がすべてオーガニックであること オーガニックなお米と天然のお水 それしか使わないという酒造りが特徴です なぜオーガニックなお米にこだわっているかというと やはり一番はお米の良さがお酒に出る オーガニックなお米の純粋さ優しさ そういったものがダイレクトにお酒に出てくるので お酒がとても美味しくなる これは50年前に僕の父が始めた酒の作り方 新田本家はこの田んぼを守る酒蔵になりたいと思っています 今日本では世界的に見てもたくさんの農薬を使ってしまう と同時にケミカルな肥料、化学肥料もたくさん使ってしまう それでたくさんお米は取れるんですが 田んぼがどんどん元気がなくなっていく 私18代目ですが19代目、20代目 酒造りを400年、500年続けていくためには 元気な田んぼがとても必要 元気な田んぼを残すために オーガニックのお米をたくさん使いましょう 新田本家は自給自足の酒蔵を目指したい いろんなものを自分たちで賄っていきたい ですのでお米は農薬とか化学肥料というような 自分たちで作り出せないものは一切使わない 自然の力だけでお米を育てる 今ちょっと音がしてますけど 僕の祖父が植えてくれた 自分たちの杉の木で 木のタンク、桶だったり道具を作る そういったものも自分たちで作る 自然酒というのは自然なものだけでできているお酒 お米は何度も言いました 自然米、オーガニックなお米 お水はナチュラルな天然水 それしか使わないので とても自然だから 自然酒という名前にしましょう ということで昭和42年、1967年に 僕の父が発売を始めたお酒が自然酒 日本酒というのは いろんな復元料だったり 加工除剤というものを使っていいことになっているんですが そういったものも一切使わない 本当にお米と水しか使わないし 発酵する菌たちも 人間が入れるのではなくて 蔵に住んでいる菌が自然に降りてきて 発酵させる 本当に自然発酵 そういうことから自然酒は いわゆる普通の日本酒とは全く違う と思っています カーツライは自然酒の一つのお酒になりますが できた自然酒を2年近く蔵の中で寝かせて 寝かせることで味わいがしっかりとしていく それを少しお水を入れて アルコール度数を下げて 自然な素材しか使っていないので やっぱり体にすごく染み込みがいい ですので毎晩飲んでも 体に良くて美味しくて飲み疲れない それがカーツライというお酒になります ブラジルの皆さん この日本のここ福島の 新井田本家の自然がギュッと詰まった この自然酒カーツライを ぜひ召し上がってください 自然なものしか入っていないので とても体に優しくて 気持ちもとても穏やかになると思います カーツライで乾杯しましょう とても美味しいです よろしくお願いします ご視聴ありがとうございました 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 ありがとうございました ありがとうございました